Música Esta semana celebra a inclusão das pessoas com deficiência, oficialmente instituída em 21 de setembro como Dia Nacional. A data foi escolhida por estar próxima ao início da primavera e simboliza o nascimento e a renovação da luta dessa população. Na Pai de Florianópolis, as pequenas conquistas são diárias, como conta a mãe do pequeno Caléo Barcelos, de 2 anos e 9 meses, e que foi diagnosticado com o espectro do autismo. Atividade em várias áreas do conhecimento dele, né? Então seria uma multidisciplinar. A gente tem contato com o psicopedagogo, tem fisioterapia, fonodiólogo, terapia ocupacional, psicomotricidade. São N profissionais que trabalham nessa equipe multidisciplinar para o tratamento dele, para a evolução na estimulação precoce, que é o que ele está participando. Após a suspeita do diagnóstico, a família foi orientada a procurar a Pai, que rapidamente deu a resposta. Eu apenas liguei para cá, fiz um contato com eles, passamos uma manhã fazendo um parecer técnico, e eles já conseguiram diagnosticar o Caléo, e já dá oportunidade para o tratamento dele aqui na Pai. A Pai de Florianópolis atende hoje cerca de 700 pessoas, entre adultos e crianças, com diferentes níveis de deficiência intelectual. E os profissionais que atuam com essa população no dia a dia, ainda consideram muito importante a realização da Semana Nacional de Inclusão, como forma de conscientizar a sociedade na convivência com as pessoas portadoras de necessidades especiais. Ainda é necessário lutar para a garantia de direitos das pessoas com deficiência, dar ouvido, dar voz a essas pessoas que aí estão, que apesar de o Brasil ser bastante favorecido em termos de legislação, na prática isso não é bem assim. É equiparação de oportunidades, é muito importante, e é desde o nascimento até a velhice. O Magno é aluno da Pai, e também atua profissionalmente há dois anos na entidade, e é exemplo da integração tão importante dos portadores de deficiência na sociedade. Eu trabalho na secretaria, atendo todo mundo que chega, e as pessoas aqui em cima, quando pedem ajuda. Obrigado. Obrigado.